Quero não ter a prazo de três Meus nomes traham a fãs e a praga pra vocês Me tinha um homem por dois, na verdade, beleza A zero ou sempre foi, é a zero ou não é você Eu vi! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O marido tá, vem pra cá, vem pra cá Eu vi 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 pra cá, vem pra cá Desviar lá pra acabar, desviar alguém que sou, Teu prato, as coisas acham que tem. Não te dizer nada, eu quero que a minha mulher, Eu quero que a minha mulher, eu quero que a minha mulher, Eu já lutar, nossa amiga, vai lá pra você. E vou ali, por cima da terra, eu sei que o patrão, Por cima da terra, eu sei que você quer que a minha mulher, Que a minha mulher, que vai lá, que vira seu, Meu Deus Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma